A CIDADE NOVA A Crominha também gosta lá dos poemas dos aroios? Ai, não digas isso assim, Fátima. Não diga assim porque há. As pessoas têm que ser tratadas pelo nome. Fogo, se ele tem o olhinho virado para a boca, é o Lázarito. Mostra-me uma foto. Anda lá. Eu só mostro a fotografia se tu prometeres que não faz um juízo de valores. Ai, deixa-te lá de lá mexido. Deixa-te lá ver aí. Anda, Célia. Eu não quero ver. Olha, eu acho muito gira até. É muito gira. Fogo, que brasa, Mariano. Ah, pois. Olha, eu digo-te uma coisa. Tu és muito burro se não foste aí com ela. Podes viver cem anos que tu, olha, nunca vais arranjar uma brasa destas. Será que ela viu bem? Sempre uma palavra amiga, Fátima. É impressionante. Mas, quer dizer, as aparências iludem, sei lá, imagina que pode ser uma psicopata. Bonita, mas... Bonita, bonita. Oh, Mariano. Mariano, 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 Mariano. Capta, capta. Há quanto tempo é que tu não andas com uma mulher? Eu prefiro não me dar-te essa informação. Por acaso, tu tens assim resmas, paletes delas ali à porta a fazer filinha para sair contigo? Resmas, resmas. Então deixa ser esquisito. Dá-me isso, Cuman. Não, não, não. Não, não, não. Por acaso, tens alguma coisa para me dar? O anel. Oh, o anel. Oh, Fátima, deixa-me explicar-te. Explicar o que, Carlos? Que me prometeste um anel aqui neste dedo? E que até agora andas a fazer de conta que não sabes o que é que se trata? Oh, Fátima, o que se passou foi o seguinte, amor. Eu já corri mais de vinte aniversarias à procura do anel. Daquele anel. Mas nenhum é suficientemente bonito para ti, sabes? Passa pandã contigo. Ainda por cima estou indeciso. Se quer um anel de rubi, se quer um anel de esmeralda. Tu vais me dar assim uma pedra verdadeira? Sim, Fátima, claro. Entra em uma pedra verdadeira para um anel de rubi. Deixa-me dar uma voltinha. Eu já sabia. Eu já sabia que tu tinhas vindo para dar uma voltinha. Bem-viz a Ruth Marlene que os homens querem a festa. Não é isso, amor. É uma voltinha de carro. Carro, carro. Carro, carro. Do popó. Do popó. Vamos perguntar à Dona Lessa se eu posso ler. Alcente. Tudo. Foca, pal, foca, chão, foca, chão, foca, chão, foca, chão, foca, chão, foca, chão, foca, chão. Então, marcas o encontro? Não vai te dizer, não é? Claro. Não vai te dizer, não é? Sei lá. Tchau.